As forças russas lançaram um ataque contra a cidade de Kharkiv na noite passada com cinco mísseis antiaéreos S-300 e S-400, matando quatro civis, de acordo com a Força Aérea Ucraniana e a Administração Militar Regional na área. Três pessoas foram mortas quando um dos mísseis atingiu um prédio de cinco andares, no qual 25 pessoas também ficaram feridas. A outra vítima fatal foi morta quando um mísseis atingiu uma infraestrutura industrial de dois andares, conforme afirmou o chefe da Administração Militar da região de Kharkiv, Oleg Sinei Rubov, em sua conta no Telegram.